E aí gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Daniel Schultz do canal Skull Drones e hoje a gente vai para uma dica show de bola do Taranis X-Lite de como configurar o seu modo de voo, isso mesmo mas antes da gente continuar, prende o dedo no like, se inscreve no canal ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e roda a vinheta Gurizada, então é o seguinte, o Taranis X-Lite ele vem com uma feature muito interessante que é que você pode personalizar o seu modo de voo você mesmo, sem precisar gambiarra, sem precisar abrir o rádio, sem precisar fazer malabarismo, ele vem então aqui com os protetores de stick, vou tirar fora aqui, e se você olhar ele vem com um stick aqui que ele é uma molinha pois bem, esse cara aqui ele facilita muito na hora da gente fazer a configuração dele, o que eu vou precisar fazer eu vou virar o Taranis e vou olhar a parte traseira do Taranis a parte traseira do Taranis eu vou identificar na parte de cima aqui seis furos, os dois furos das extremidades eles são parafusos do corpo do rádio no meu rádio esses dois parafusos eles vieram no formato Philips esses aqui eu não vou mexer depois eu tenho dois furos de cada lado voltados ao centro do rádio os furos que estão à direita são parafusos curtos que servem para ajustar o peso do stick tanto este aqui, quanto este aqui eles servem para ajustar o peso no caso desse cara aqui serve para ajustar o acelerador no modo 2 e no caso do outro carinha aqui ele serve para ajustar o peso se o acelerador for do modo 1 então o que eu vou fazer? eu vou pegar esse cara aqui e vou olhar beleza, esses dois parafusos aqui são aqueles parafusos que fazem o ajuste da tensão do peso do gimbal não vou mexer nesse cara aqui por enquanto eu vou pegar nesse saquinho ele vem um parafuso um pouquinho maior se você for olhar o rádio de cima você vai perceber que dois buracos não tem parafuso mas esse parafuso que veio ele é um pouco mais longo e só vai em um dos orifícios no meu caso como o meu acelerador é do lado esquerdo posicionei a mão aqui coloquei o dedo virei ficou agora do lado direito eu vou introduzir esse parafusinho aqui desse lado aqui nesse orifício aqui esse aqui vai desarmar o gimbal do modo 2 e esse aqui vai desarmar o gimbal do modo 1 pois bem cuidado ele é um parafuso longo você vai apertando ele aqui você vai introduzindo ele no orifício vai chegar um ponto que o stick vai ficar bobo para por aí dá no máximo mais um terço de voltinha e deu não faz mais nada o gimbal ficou bobo? era isso que você precisava ah Daniel mas ele não desceu até a posição 0 aqui o que você vai precisar agora é nada mais nada menos que ajustar a tensão do gimbal então você vai pegar a chavezinha e vai girar esse cara aqui no sentido horário para fazer com que a tensão no gimbal aumente e no anti-horário para que a tensão dele diminua beleza? então você vai girando aquele parafuso até chegar no ponto em que a tensão para você é a tensão ideal show de bola essa é uma dica muito esperta aqui esse rádio aqui ele é muito bacana a gente vai fazer mais alguns vídeos deles de dicas sobre ele e se você gostou desse vídeo deixa aquele like se inscreve no canal compartilha com os amigos um grande abraço e bons voos e não se inscreve no canal